Opa, e aí galera? Beleza, bem-vindo no novo vídeo e finalmente estamos de volta no Prior Extensions. Todo mundo tava pedindo a série de volta e a gente já fez uma gameplay com riu-tirones antes, mas esse daqui eu vou fazer de novo, né, porque eu gosto muito desse dinossauro e, bom, primeiro eu vou beber água aqui, né, eu vi que eu tava com muita sede e tô com fome também. Uta rato! Ih, mano, não, não, Uta rata, eu dei nojo hoje. Ah, mano. Cara, se tiver um dei no sucos ele tá ferrado ali, ó. Mas só que se ele chegar perto... É, mano, eu vou saindo aqui. Vamos ver. É, eles falam nada que tem riu-tirones, ainda bem. Cara, eu pensei que era um Uta. E aí? Ih, ele tava saindo. Cara, dei nojo, eles não são pacíficos, hein. É, não é um... É, é jogador, ó. Eu tenho servidor público, né, como sempre, ué. Então, mas mesmo assim, jogadores não são pacíficos. Não são pacíficos. Ih, cara. Se não me engano, eu andei no sucos ali. Putz. Argentino. É, mano. Eu vou ter que me esconder. Vou caçar ele aqui. Ah, droga. Putz. Não deu. Cara, se eu achar... Mano, se eu dei no sucos, eu tô... Putz. Putz. Agora eu me lasquei. Eu me lasquei. Tem um argentino ali, né? E eu tenho novidade. O Brachiosauro vai vir pro jogo. Tá confirmado. Já tem conceito. Pronto. E o Deinônicos, mano. Um dinossauro que eu queria vir pro Dinosauros. Vai vir aqui pro Pre-Extension. É... E o Pterodon. O Pterodontossauro vai lançar daqui a pouco. Ali eu dei no tiro. É... Então, né. Mas eu não tenho o Pterodonto. Então, isso é um problema. Mas beleza. Vai ser bem legal, né? Deve ser bem legal jogar com Deinônicos. É... Tem outra rápida ali. Porque se... É... Se eu morrer, não tem problema, né? Eu cresço rapidinho. Mano... Se demorar pra crescer, eu fico puto com o Deinônicos. É, cara. Tô fora. Tô fora. Eu não tenho mais... Eu não... Eu não tenho mais jeito de escapar, não, cara. Aquele Deinônicos tá ali. E eu duvido que ele é pacífico, mano. Tu viu isso, mano? Que susto! Era só sombra na pedra, mano. Mano, imagina se o Deinônicos vinha aqui por trás, cara. Cara, eu tô lascado, mano. Meu Deus. O certo é a caça Uta, mas só que, cara... O Deinônicos tá ali comendo planta. Ele é um Onivro. Então... Ali, um Sukumimo. Ah... Eu matei Sukumimo com três Dilos. Eu tava em um pack de Dilos e eu consegui matar. Ah... Mas não sei se eu mato de Utyranes, olha. Cara, olha a fome. Tô começando a ficar com fome, hein. E a vida só tá... 300. Ah, já tô 102%. Quando eu comecei o vídeo, eu tava em 100. Eita, mano... Ah, não. Pensei que ele caçou outra rápida. Ai, meu Deus! Corre! 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 Corre, fodeu! Corre! Ah, não! Ah, não! Não! Que burro! Não! Não! Ah, não, mano! Ah, mano! Um sino, cara! Não! Ah, eu tenho que crescer a porta de novo, mano! Ah, não! Não! Putz! Eu vou aumentar tudo, hein, seu amigo! Ah, p***! Dano? Porra! Ah, fica louco! Não! Não! Não, mano! Tô muito triste. Pelo menos eu cresço rápido. Tem um giguinho ali. Ah, mano! Que vídeo divertido, né, galera? Que vídeo divertido, só que não. Perdi meu Wii U Tiranus. Pelo menos eu crescer rápido, né? Aqui. Isso aqui deve ser adulto ali, ó. Ih, caralho! Ele acabou com a carcaça. Tem uma carcaça de argentino ali. Mano, o espino me deu um... Caralho! Eita brela! Tem rex! Eita brela! Cara, não consigo acreditar. A única coisa que eu não queria acontecer nesse vídeo... Tomar um susto... E ser caçado. No Dinosaurot não tem problema, né? Ah, deve ter uma toca ali. Cara, eu acho que eu vou esperar eu crescer um... 40% já? Pô, mano! E eu também tenho a Game Pass de crescer mais rápido, mas... Caraca! Em um segundo cresceu quase... Ih, o sino, mano! Se bobear, ele me caça. Aí o rex expulsando o giguinho. É uma carcaça? Caraca, sino! Ah, por favor, não me mate, mano! Cara, eu vou entrar dentro dessa carcaça... Ai, que bom! Cara, o sino, mano! Que susto de novo do sino! Ué! Tô comendo? Tá bom! Tá! Mano! Tô comendo! Tô comendo! Não! Que susto! Meu Deus, né? De vez que eu preciso beber água! Mas... Cara! Se eu morrer Pelo Deinosucos Nesse vídeo Eu vou surtar E vou virar o Spartan Versão 3 A versão 2 é o Gu Né O GH Lá o amigo lá do Lucas Lá Quem não viu o último vídeo dele Ele gritou Os gritos dele, mano Cara, foi Interessante, só vamos falar isso E ele grita Mais do que eu, cara Cara, eu vou morrer de sede Tô lascado Mano, porque tipo No Pre-Extinction Se eu tomar um susto Eu viro o Spartan 3.0 O Gluck É o 2 Ó, beleza Agora o objetivo É sobreviver O objetivo É sobreviver Já vimos que não deu certo Opa Eu acabei de crescer Você viu isso? É 95% Eu consigo caçar um Dilo Vai lá Vai lá Acabo, cara Tô com muita sede Isso é eu 3 da manhã Acordo Vou beber água Fico lá Fico lá Fico lá em 5 minutos Bebendo água Meu Deus Já tô com fome Cara, o problema é que é desce muito rápido Eu fumo Calma aí O Aero falou que o Tero Doutor Sauro É... Ele lançou Ali atrás Corre É... Ele falou que o Tero Doutor Sauro vai lançar Mas eu não sei se ele já lançou Porque o Carchares tinha Feito um vídeo lá Um tempinho atrás É... Última de em Play De em Dona Sei lá Eu não sei, cara Se o Tero Doutor Sauro lançou ou não Ali o Dio Já vou ameaçando Eu vou correr atrás Mas não vou caçar Só quero... Deixa eu matar aqui Não uma toca Mas se esconder Isso Fica aqui Cara Vamos ver o que sentou já Eu preciso comer mesmo Não vai dar Cara, eu só vou falar um negócio Super Extinction Na minha opinião É o jogo mais realista Dinossauro no Roblox Só que não Porque tem o Era of Terror Não o Retro O Normal Mas, cara Esse daqui é o segundo Vai, 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 vai Vamos Ali ele Mata Cara Cara, que lag do caramba Aê, conseguimos Ele me atapou Come Eu vou ligar o Night Vision Porque talvez alguma coisa vai vir aqui Calma aí O que que é aquilo ali? Parece um dinossauro Olhando pra mim Mas só que parece uma carcaça Também Mas é, né Se vier um sarco Da Inossauro Eu tô ferrado Opa, ali atrás Ornito Beleza Acho que eu acabei Beber água Cara, é o T? É o T Tá bom E se eu consigo ver Se tem alguma comida Por perto E se tiver um sarco Na água Alguma coisa assim É Consigo ver E não tem Então tamo bem Cara Meu Deus Conseguimos caçar Não quero caçar não Opa Gente É, ó Galera Eu vou acabando o vídeo por aqui Né Por assim É A série vai continuar É Com certeza Toma se não gostar Foi isso Falou Alô Obrigado.